Meus amigos, havia uma expectativa que ao final da terça-feira nós tivéssemos alguma boa notícia relacionada ao elenco do Santos, a reforços, a chegada de jogadores, para dar uma incrementada no trabalho do técnico Odair Helmer. Mas foi um outro dia, mais um dia daqueles em que nós tivemos novidade zero, muitas informações preocupantes e algumas opiniões que valem até uma reflexão aqui. Vou até começar o vídeo de forma diferente, eu sei que muita gente queria que hoje eu fizesse aquele vídeo full pistola, mas estou chegando à conclusão que não vale a minha saúde o que os caras estão fazendo com o Santos hoje em dia, sinceramente. Então eu vou apontar aqui algumas situações, eu vou tentar amarrar os temas e eu vou começar pela história do churrasco. Eu estava brincando com o Marcos Ferreira do Vila Unitá Premium Beef, nosso novo apoiador, e eu já tinha conversado com ele esses dias que quando você faz um almoço, quando você faz um churrasco, um evento entre amigos em que as pessoas tomam um negócio, comem um negocinho e tal, aquilo é para trazer uma união, uma confraternização importante, às vezes no ambiente de trabalho e tal, uma festa, para quebrar um pouco um clima pesado e tal. Mas eu acho que certas coisas valem para o mundo corporativo, valem para empresas em geral, para instituições, mas para time de futebol tem que ter a hora certa. Se o Santos tivesse feito, sei lá, uma campanha, se fosse um churrasco para tirar o peso de uma responsabilidade, para dar uma aliviada na tensão, antes de jogar a final do Campeonato Paulista, porque se o Agua Santa está na final do Campeonato Paulista, com todo respeito, o Santos também podia estar. Porque não é o Agua Santa um time assim, oxa, incrivelmente superior ao Santos. Jogou aqui na Vila, eu estava no jogo inclusive, e o Santos poderia ter ganho se a Edna não tivesse feito o que fez no lance do Lucas Barbosa. Ele podia ter errado, mas podia ter feito o gol. Então quando o Agua Santa chega numa final, é a prova de que aquilo que eu falei no começo da temporada, que o Campeonato Paulista cabia no bolso do Santos e a Copa Sul-Americana também cabe, é a prova de que se tivesse sido feito um trabalho minimamente decente, o Santos teria tido chance de chegar mais à frente. Mas enfim, voltando à história do churrasco, que foi noticiado e tal, não era momento disso, sabe? O jogador de futebol, aqueles que dão risada no vestiário, que dão risada no banco de reservas, eles são de uma realidade completamente diferente, eles se desconectaram completamente, dos seus respectivos inícios de vida profissional, até porque muitos com 12, 13 anos já são enxergados como grandes nomes do futebol, e são tratados a pão de ló, como diriam os antigos, né? E esses caras, eles ganham muito dinheiro, né? Ah, mas o futebol movimenta muito dinheiro, eu sei que movimenta. E o cara que joga em time grande, não ganha menos de 3 dígitos, então, assim, o cara quando profissionaliza, eu já falei isso aqui, ele tá com a vida ganha, porque ele miseravelmente, se ele é profissionalizado no time grande, ele tem 5 anos de contrato com o time grande. É mais do que suficiente pra ele fazer um pé de meia, pra deixá-lo num patamar acima de qualquer brasileiro de classe média, né? O cara vai comprar um, dois, três, quatro imóveis, vai ter carro, vai ter, enfim, compra uma fazenda, uma chácara, um sítio, compra um posto de gasolina, sei lá, o cara tá com a vida ganha. E depois disso, se ele sai do time grande, ele sai fazendo contratinhos, aí série B, série A2 e tal, ganha 20 mil aqui, 30 mil ali, o cara faz 300 mil reais num ano tranquilamente, né? Se ele for bem ruimzinho, se ele for razoável, ele ainda joga fora do Brasil. Vai pra Portugal, vai pra Turquia, vai pra Ucrânia, vai pra China, vai pra muito lugar, né? O Auro foi lá pra terra do Borat, né? O Cazaquistão, não é isso? Isso. Então, eu te pergunto, é preciso, é necessário você, num momento como esse, em que o torcedor já foi machucado pela campanha que o Santos fez, em que existe uma expectativa que o reforço, além de vir pra reforçar, serve como um afago no coração do torcedor. Não tem contratação. Aí você é brindado com uma imagem dos caras aproveitando um churrasco no CT Rei Pelé. Tava falando que tava brincando com o Marcos, do nosso novo patrocinador, né? O cara do Vila Unitá Premium Beef, que, pô, sabe? É importante o churrasco, mas não agora. Não agora. Né? O timing é errado. O Santos perdeu pro Flamengo de Guarulhos, num jogo treino. Tá todo mundo supervisado. E aí eu vejo aqui, depois, né, ter vazado a foto, o Lucas Mousseti foi atrás da informação e tal, jogadores e comissão técnica se organizaram, organizaram o almoço hoje. Foi feito fora do CT Rei Pelé, na rádio Crack Neto. O técnico Odair Helman falou que já era pra ter ocorrido há um tempo, mas esperaram a semana cheia. O Santos treina em dois períodos amanhã. Então foi lá em São Paulo ainda. Todo mundo se deslocou pra lá. E, aliás, foi lá na rádio do Neto que o Odair Helman disse, deu uma entrevista praticamente descartando, vejo no Diário do Peixe, tão bem comandado pelo Giovanni Martinelli, que eu já já vou citar uns tweets dele aqui importantes. matéria do jovem competente Guilherme Lesnocchi, dizendo o Gianluca e o Diego Pituca praticamente descartados. Então, assim, a Languizia não veio. O Pituca talvez venha quando eu abrir a janela do meio do ano, o contrato, o Gianluca. A gente vai começar o Campeonato Brasileiro sem ter esse cara do meio de campo que precisava, aí que eu defendi tanto nos últimos dias. Aí você vê a matéria do Diário do Peixe, até pedindo pra que prestigie o trabalho dos companheiros. Leia a matéria completa, mas lá entre as aspas do Odair Helman, que falou, pelo menos, né, porque da diretoria ninguém fala, que o Santos fez um esforço acima de suas condições financeiras pra tentar fechar com os reforços. Mas até agora nada. Então perceba, a campanha foi ruim no Campeonato Paulista. Os reforços que teriam também um impacto psicológico pro torcedor não chegaram. Além do impacto técnico, obviamente. Aí é isso que surge, todo mundo aproveitando a terça-feira, enquanto nós, meros mortais, estamos trabalhando. Eles, no meio da pré-temporada, trabalham um período e no outro eles vão pra um almoço. Então, desculpa. Eu entendo. Tem gente lá que não merece ouvir essas críticas, que não merece ser cobrada, porque se empenha aqui, tem uma postura profissional. Mas, olhando coletivamente, isso é um tapa na cara do torcedor. Isso não se faz. Um time que tá no meio de uma pré-temporada 2, depois de uma derrota, pro Flamengo e de Guarulhos, os caras fazerem churrasco, é, na minha opinião, dizer respeito com o torcedor. Vai cada um pra sua casa, almoça com a sua família, entendeu? Guarda um certo sentimento de que, olha, eu preciso lá na frente dar uma prova de que eu sou merecedor de usar a camisa deste clube. E aí, quem sabe, num momento melhor a gente faz festa. Eu espero que esse momento melhor chegue, nem que seja na base da fé, porque ultimamente a única coisa na qual nós estamos nos segurando é na base da fé, pra que o Santos tenha uma condição melhor no futuro. Então, este é um assunto. Então, como eu disse, o professor Odair Helman disse que esses jogadores estão quase fora. hoje também foi um dia, e é por isso que eu coloquei a thumbnail do vídeo de hoje falando sobre perder dinheiro, porque assim, enquanto o Santos treina e a gente não sabe o que esse time vai entregar daqui a pouco, claro, tem os jogadores que estão fora, eu sei disso, que vão voltar, Soteudo, Miguelito, Sandri, que já está treinando, Ed Carlos, que pode ter uma chance, eu sei tudo isso, a Ângelo que está treinando, os caras vão voltar e tal. A gente olha pra situação do Santos, de não ter dinheiro pra contratar, e virou tipo um círculo vicioso, inquebrantável. O Santos não contrata porque não tem dinheiro, mas precisava contratar pra ter um time mais forte pra fazer dinheiro. A Copa Sul-Americana vai dar 100 mil dólares por vitória, além da premiação por fase. E aí, o que está escrito aí nos principais sites, e eu vou recorrer de novo aqui ao diário do Peixe, repito, do competente Giovanni Martinelli, gosto muito do trabalho do Giovanni Martinelli, por isso que sempre cito aqui, é uma grande referência hoje, que da nossa crônica, sigo ele no Twitter, acompanho as postagens, repito, já já vou falar sobre isso. Vejo aqui que tem uma proposta de uma mudança de modelo, durante um período de transição, os clubes da Série A vão receber 40% do total das receitas distribuídas de forma igualitária, além de 30% com avaliação de performance dos clubes, e 30% de engajamento, onde será considerada audiência ponderada. Já o modelo final apresentado com uma divisão entre os clubes da Série A, é porque tem esse modelo de transição, e tem esse definitivo, que seria 45% do total das receitas distribuídas de forma igualitária, 30% de avaliação de performance, e 25% de engajamento. Aí tem uma lista aqui, para exemplificar o que está na matéria do Diário do Peixe, no modelo apresentado, a Libra realizou uma simulação de distribuição elaborada com base na audiência alcançada por cada clube em 2021, aplicando de maneira hipotética como posição na tabela de classificação. Simulação captura o cenário mais distante possível entre o primeiro e o último colocado. Então, neste cenário, que leva em conta a campanha do Santos muito ruim no ano passado, uma campanha mediana, o Santos receberia, por contrato, 191 milhões de reais. O Flamengo, 398. O que chama a atenção é que o Santos é 12º nessa lista. Tem Cruzeiro, que veio da Série B, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, que veio da Série B, Inter e Fluminense, times que alguns desses aqui, que tem menos torcida que o Santos, todos com projeções superiores. E por quê? Porque o Santos não consegue ser competitivo. Ele está à frente de Botafogo, Bahia, América Mineiro, Fortaleza, Goiás, Curitiba, Red Bull, Bragantino e Cuiabá. Um time com a marca do Santos, com o nome do Santos, não pode ser, mesmo que de forma hipotética, 12º colocado num ranking de recebimento de valores. Então, tem valor fixo, tem os valores variáveis, mas o Santos precisa ser competitivo. ele tem que gerar, tem que estar lá em cima na tabela para ganhar mais dinheiro, para diminuir a distância em relação aos demais. Então, isso aqui é um alerta para que o próximo presidente, porque eu já disse que nessa gestão vai se fazer, talvez, plantar algumas sementes para o futuro, e a gente vai saber se elas vão germinar ou não, mas o próximo presidente vai ter que ser um baita presidente. Aliás, eu já estou dizendo isso aqui, para que quem for se arvorar, se candidatar, entenda que vai ter que ter uma capacidade administrativa e de gestão de recursos, que não pode incluir, endividar o clube com empréstimos bancários para contratar jogadores, e depois, se isso virar uma bola de neve tenebrosa, aconteceu o que aconteceu em relação às gestões anteriores à do Rueda. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter criatividade, tem que ter conhecimento, tem que ter postura para fazer um time competitivo, saber usar o dinheiro, porque, afinal de contas, como eu disse aqui, o Água Santa é finalista do Campeonato Paulista. Aí eu vou lá nos tweets do Giovanni Martinelli, que eu citei aqui, e aí eu peço perdão ao Giovanni, que eu preciso citar tudo o que ele falou aqui, e eu gosto de colocar no canal opiniões de pessoas inteligentes, porque eu acho que isso enriquece o debate e faz com que o torcedor reflita, para quem não viu, para quem não tem Twitter e tal. O Martinelli disse o seguinte, aliás, ele deve ter dito na live do Diário do Peixe também, ele fala assim, Em setembro do ano passado, o Santos fechou uma parceria com a Transferron, acho que é assim que fala, plataforma de negociação entre clubes. O Transferron organizou um encontro global para preparar a janela de verão. Aconteceu ontem e hoje no Stump for Bridge, que é o estádio do Chelsea. Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional, que também possuem acordo com a plataforma, enviaram representantes. Mais de 300 clubes enviaram representantes para o evento, como o Orlando City, o time dos Estados Unidos, né? O Santos participou do evento de forma virtual, aqui do Brasil. O Santos encontra dificuldades para reforçar o elenco e negociar jogadores como o Zanocelo, por exemplo. Para que você vai gastar uma grana? Para que você vai gastar uma grana para enviar alguém para Londres e se relacionar com os caras desses 300 clubes, almoçar com alguns deles, jantar, etc., etc., se o clube pode participar pelo computador da sala do CT Rei Pelé, né? Faz aqui uma ironia, o Giovanni Martinelli. E ele completa, detalhe, O coordenador de futebol do Santos tem apenas uma qualidade, o Falcão, o nome, uma figura extremamente conhecida no mundo da bola. Se ele chega em um evento desse, certamente seria procurado por quase todos os representantes, ao menos para tirar aquela foto tradicional. O Santos opta sempre pelo caminho mais fácil e mais barato. Concordo plenamente com o que o Giovanni disse aqui. Não sabia desse evento internacional, que o Santos poderia participar e não participou, talvez com o argumento de que o Falcão tenha que estar por aqui negociando contratação de jogadores. Mas da mesma forma que o Santos virtualmente participou do evento, ele podia continuar a negociação dos jogadores de forma virtual, lá de Londres, por exemplo. E ninguém ia reclamar disso, né? Ninguém ia reclamar da presença do Falcão lá. Então, meus caros, assim, eu perco um pouco de esperança a cada dia, sinceramente, perco um pouco de esperança a cada dia, porque o tempo está passando, faltam 15 dias para o Santos contratar para ter a janela resolvida, né? E até agora nada. E a perspectiva é de jogadores que a gente não... Porque o Santos fez um esforço danado para trazer o Daniel Ruiz, que mal joga. Trouxe o Alisson, que é um cara que a gente conhece, o Lucas Lima também. O Joaquim, que veio, e é um jogador caro, mas já está lesionado, infelizmente ele não tem culpa. E o Santos precisa de quantos reforços foram ditos aí, que deixaram vazar? Sete! Sete! A gente não conseguiu trazer o primeiro. Não conseguiu trazer o primeiro? Imagina trazer os outros seis. Sete ao todo? Quase um time. E o Odair Helma fazendo pré-temporada com o que ele tem aí. E testando, e olhando, e torcendo para que os meninos carreguem o time de novo. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. É um cenário desanimador. Eu nem sei mais o que dizer para vocês. Eu vou tentar aqui fazer uma live na quinta-feira. Dessa semana eu vou conseguir fazer na quinta. Na sexta tem o jogo do Sub-20. A gente vai trazer um pós-jogo aqui também. Espero voltar aqui nesta quarta-feira com alguma novidade, né? Para que a gente possa analisar. Poxa, o Santos contratou fulano Beltrano. Ó, legal, gostamos. Enfim. Mas nas últimas horas a única coisa que a gente ouve e lê e escuta eu conversei rapidamente com uma pessoa nos bastidores a preocupação é muito grande é que o Santos não caminha o suficiente para ser competitivo no Campeonato Brasileiro. É uma prova de fogo para o Odair Helman. Eu não acho que nenhum técnico hoje se o Santos mandasse embora o Odair Helman não sei se alguém ia querer assumir o Santos. O pessoal fala do Sampaoli foi demitido do Sevilla. Esqueçam, o Sampaoli não viria para o Santos. Agora, aliás, acho que nem o Dorival se o Ruida quisesse viria. Porque o Dorival tem mercado, né? Daqui a pouco ele pode arrumar uma estrutura um pouco melhor para trabalhar. Enfim. E a gente ainda corre o risco de ver Agua Santa e Palmeiras jogando a final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Porque vai ter torcida do Palmeiras no entorno da Vila Belmiro sei lá. Eu acho um pouco preocupante. O negócio desse. Ainda mais com a rivalidade acentuada que existe entre Santos e Palmeiras hoje é muito complexo. Teria que ter um policiamento monstruoso no entorno da Vila Belmiro e em estradas e tal para não ter problema. Eu não faria isso. Está certo, meus caros? Então, vamos aguardar. Vamos torcer por dias melhores que é o que nos resta hoje. Infelizmente, mais um dia se passou e o Santos continua só nas tentativas e aí reclama que a de concorrência desleal do mercado. Meus caros, é o seguinte. Tem um velho ditado que diz que quem chora mais quem pode mais, chora menos. É o ditado correto. Quem pode mais, chora menos. O Santos chora muito e pode pouco. Assim fica bem complicado. Citei aqui no começo do vídeo nosso apoiador, o Marcos Ferreira do Vila Unitar Premium Beef. Um abraço para ele. Hoje a gente vai fazer isso aqui um pouquinho diferente. Um abraço também para o Peter. Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Um abraço para o Peter. Um abraço para a Dani. Um abraço para o Rafa da Isatec Informática e também para o Dr. Ventura, toda a equipe lá do Cicobi Unimais Metropolitana, os nossos apoiadores que são sérios e que eu indico, por isso que estão aqui conosco no canal daí, está certo? Terminando também, peço para você se inscrever no canal, se estiver chegando agora, conhecendo o nosso trabalho, ativar as notificações que também é muito importante. Deixar o like no vídeo se gostou do conteúdo e se quiser participar de conversas intermináveis, discussões apimentadas lá no nosso grupo do WhatsApp. Você pode se tornar membro do canal, está certo? Nesta quarta-feira, em algum momento, eu volto. Tomara que com alguma novidade do Santos Futebol Clube, está certo? Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.